Em Governador Valadares, um homem foi preso pelo mesmo crime. Aí, furtos de cabos elétricos. É duro, né? Segundo a polícia, o suspeito estava tentando abrir um padrão de energia no bairro Cidade Nova. Ó, o momento em que foi abordado pelos militares. Ah, Ivan, na hora que ele estava mexendo, os militares passaram. Moço, sou eletricista. Uma hora dessa? Me conta sobre isso aí, Ivan. Boa tarde. Pois é, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. E eletricista, uma hora da manhã também na rua. É difícil, né, Nico? Este foi o horário em que o caso foi registrado. A polícia militar fazia um patrulhamento na rua Macaúbas, no bairro Cidade Nova, quando identificou este homem em atitude suspeita. De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava mexendo em um padrão de energia elétrica e quando visualizou a viatura da polícia militar, abaixou tentando esconder uma mochila preta. Dentro desta bolsa, continham vários pedaços de fio, um utensílio do padrão, este que vocês podem ver aí na imagem, além de uma luva e diversas ferramentas utilizadas para cometer este tipo de delito. Agora, Nico, sabe o que esta ocorrência tem em comum com a que a Gisele falou agora há pouco? Além, claro, de ser roubo, né, de fio de energia elétrica? O suspeito também negou o furto. Ele disse que os fios que estavam dentro da mochila dele seriam vendidos a 30 reais o quilo, mas também não soube explicar a procedência daquele material. Ele disse que não roubou, que estava apenas fixando a tampa do padrão de energia elétrica que estava solta a uma hora da manhã, Nico Amedes. Além desses fios, os militares conseguiram apreender também com este suspeito um aparelho telefônico. E, de novo, sem procedência. Isso porque ele não conseguiu desbloquear o aparelho, Nico. Então, a polícia não sabe de quem esse telefone é, né, porque o homem que estava com ele não soube digitar a senha. Depois deste procedimento todo da abordagem, o homem foi preso, claro, levado para a delegacia de plantão aqui de Governador Valadares. E você lembrava aí, enquanto conversava com a Gisele, o repórter cinematográfico Flávio Mota e também o repórter Roberto Tomaz fizeram ontem uma matéria sobre os furtos de cabos de energia elétrica que têm sido frequentes aqui em Governador Valadares, Nico Amedes. E o triste, né, Ivan? A pessoa, a princípio, parece até uma boa pessoa. Já pensou? Ah lá, a tampa está solta, a tampa do padrão. Aí a polícia passa, o rapaz estava consertando a tampa, né? Assim, que atitude bondosa, não é? É. A atitude bondosa, a pessoa consertando o padrão da pessoa que estava lá, desalinhado. Tem gente que tem toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. A tampa do padrão estava meia torta e passou. O problema é que era uma da manhã, né? É, a polícia não acreditou muito. E esse celular aí? Atenção você, lá da região Cidade Nova, que você que tem celular tem senha. Todo celular tem senha, Lamonia? A pessoa que põe? Por que põe senha no celular? Ah, para ninguém mexer. Ah, tá. Atenção você, cujo celular tem senha. Mora aí na região, pode procurar a polícia. Tem um celular lá, que o moço não soube achar a senha dele. Ô, direção, agradecer o Ivan aqui. Me avisa, a hora que for o último vivo do Ivan, que eu tenho uma conversa com ele aqui hoje. Tá bom, você me fala dessa. Valeu, Ivan, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no BG.